Olá Gisael, um abraço para você e a todos que acompanham o Na Hora D. E ontem terminou a primeira rodada do Campeonato Maranhense deste ano com o jogo entre Sampaio Correia e Bacabal. Debaixo de uma forte chuva, o Sampaio Correia conseguiu uma grande vitória, assumiu a liderança e tem também o artilheiro da competição. O William só não pediu música. Noite de muita chuva em São Luís. Desafio a mais para a estreia de Sampaio e Bacabal no Campeonato Maranhense. O setor das sociais recebeu um bom público. O Sampaio, claro, começa melhor. Mesmo debaixo de chuva, cria as melhores oportunidades. E só não abre o placar porque o goleiro do Bacabal está em noite inspirada. E depois de tanta pressão, o gol vem. Marlon faz boa jogada. Encontra o William. O Camisa 9 domina com habilidade e muito estilo batendo no canto. 1 a 0 Sampaio. Belo gol do Maranhense William. O time tricolor ainda cria algumas chances no primeiro tempo. Do outro lado, o Bacabal quase não passa do meio de campo. Na etapa final, Rodrigo Fumaça cruza. Wellington Rato sobe bonito. Mas o mais difícil acontece. A bola vai para fora. Depois vem o segundo gol. Cruzamento de Wellington Rato. O William, ele mesmo, aparece de novo para mostrar que a procura pelo centroavante pode não ser tão importante assim no momento. Chute cruzado. E segundo gol dele e do Sampaio. 2 a 0. Falta para o Bacabal. Enfim, uma boa chance do Leão do Mearim. Anderson bate forte. E Andrei vai buscar no ângulo. Rodrigo Fumaça tem chance de ampliar. E chuta no zagueiro. Depois, Rodrigo Fumaça aparece de novo. Dá um drible desconcertante entre as pernas do zagueiro. Mas chuta em cima do goleiro duas vezes. No rebote, Marcelinho chuta para fora. A noite tem dono. É dele. William. Marcelinho chapela. Na sequência, Júnior Rocha vai bem no fundo. O cruzamento é na medida para o artilheiro William. Três vezes o William. Sampaio 3 a 0. Será que ainda precisa de outro 9? Podemos trazer o 9, né? Mas se você observar, até no site do Sampaio, a torcida diz que eu e o Diá gostam muito do William. O William é um jogador. Que para mim, o estilo dele, vocês vão chamar de doido, é o Gabriel Jesus. O cara que sai da área, que faz. Agora ele tem um defeito. Ele é tímido, né? O certo é que a torcida boliviana foi a única que vibrou na primeira rodada. O único a vencer foi o Sampaio Correia, o Tubarão, líder do campeonato maranhense da Série A. Alguns torcedores acreditam que o time foi bem, mas precisa de muito trabalho para encarar a Copa do Nordeste e a Série B. O jogo contra o Ceará, o jogo mais forte da Copa do Nordeste, vai precisar de um batador mesmo nato. Já outros só querem fazer a festa. O jogo, o Sampaio, hoje aqui, 3x0, todo o time daqui, da capital aqui, empataram, empataram, empataram. O é Tubarão! O é Tubarão! O é Tubarão! Vamos agora falar de Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Oferecimento. Cred Shop. Mais conquistas na sua vida. E, Matheus, somos um só coração. A Copa do Nordeste volta para a tela da TV Difusora na próxima terça-feira. Tem transmissão exclusiva. Jogo do grupo do Sampaio Correia, Ceará e CSA, direto do estádio Castelão, em Fortaleza. Vamos aguardar. Lembrando que na terça-feira tem Copa do Nordeste, aqui na TV Difusora. É com você, Gisael!